Olá pessoal do canal, bem vindos ao canal Panela da Gi E a aulinha hoje é desse macarrão que foi um sucesso assim, grandioso no Tik Tok É muito simples de fazer e eu posso garantir pra vocês Uma refeição rápida, saborosa, simplesmente maravilhosa A minha versão aqui é com o queijinho um pouco mais em conta Que é o catupiry Então ó, fica comigo, vai rodar a vinheta Depois vamos lá no passo a passo dessa receita Bora lá? Bom, o primeiro passo é um refratário bem legalzinho aí Vamos colocar o catupiry Eu tô usando metade daquele potinho redondo Mas se você quiser e for mais macarrão, você pode pôr inteiro Eu estou cozinhando 400 gramas de macarrão parafuso Mas pode pôr o serupene, o gravatinho, o espaguete, o que vocês quiserem 100 gramas de tomate cereja Lavadinhas já, inteirinhas mesmo Vai fazendo dessa forma aqui Essa receita eu vou fazer no micro-ondas Mas pode ser no forno convencional também Mas o micro-ondas foi muito rápido Coloquei aqui ó, uma porçãozinha de azeitona fatiada Em média ou as 8, 6 folhinhas de manjericão Um orégano por cima Tá? Foi o que eu optei Essa receita é uma receita mais econômica Azeite, bastante azeite E agora nós vamos levar ao micro-ondas A primeira etapa eu deixei 11 minutos Pra ficar dessa forma aqui Tá? 11 minutos Eu dei uma amassadinha de leve assim com garfo mesmo nos tomates E eu voltei para o micro-ondas por mais 11 minutos E ficou assim ó, derretidinho Bem derretidinho o catupiry Macarrão al dente feito É só misturar, gente E servir É ou não é maravilhoso? Gostou? Deixe seu like É novo? Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu marco a opção Todas Porque aqui é muita praticidade mesmo É coisa boa Saborosa Rápida E é só fazer Experimentar Deixar aqui nos comentários O que acharam Compartilhar essa receita E Permanecer no canal Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau